É em Vilar do Monte que está um dos povoados mais importantes da Idade do Bronze Peninsular. Essa é uma das conclusões da pesquisa sobre a história centenária do Conselho de Macedo de Cavaleiros, feita pelo escritor macedense Rui Rendeiro Sousa. Relativamente a Vilar do Monte, a questão de termos aqui um dos povoados mais importantes da Idade do Bronze Peninsular, não é só da nossa história regional, é assim que vem mencionado em dezenas e dezenas de teses, de doutoramento e afins no mundo académico, e que é muito pouco divulgado e que as pessoas não têm a mínima noção de que aqui existe o primeiro sítio com um povoamento constante e permanente ao longo do tempo, basicamente a primeira aldeia, se é que se pode chamar. Esta e outras curiosidades podem ser conhecidas no livro sobre Castelãos e Vilar do Monte, que já foi apresentado à população de ambas as aldeias. Quanto a Castelãos, entre outras, passam a ser conhecidas tanto a origem do nome da aldeia, como também a história de São Zenão. Existe o topónimo Castelo aqui, de facto não couve aqui nenhum castelo, houve sim um povoado, há vestígios de um povoado fortificado, ao qual se chama Castelo de São Marcos, que foi onde foi erigida a capela de São Marcos. O nome Castelãos vem da fase do repovoamento, da fase das presúrias, precisamente feita por um conde que é conhecidíssimo, que é o Conde Oduário, que fez as primeiras presúrias em Trás-os-Montes, em Chaves, em 872, e que trouxe precisamente povoadores de um distrito alto medieval da Galiza, da atual Galiza, que se chamava precisamente Castela. Há semelhança, eu falei nisso, daquilo que aconteceu, por exemplo, com limãos, que foram povoadores que vieram da zona de Lima. Daqui vieram da zona de Castela, e provavelmente o nome Castelãos, que nada tem a ver com o facto de ter existido aqui Castelos, nem com a Castela que hoje conhecemos, mas sim com essa Castela, entretanto desaparecida e que existia no período alto medieval. Quanto a esta questão do São Zenão, que tem sido uma questão polémica ao longo do tempo sobre quem é este santo, porque não é um santo propriamente vulgar. Hoje foi explicada que, finalmente, de facto, o São Zenão foi um tribuno militar romano, que foi martirizado no século IV, e depois, por uma coincidência de um comendador, precisamente da Ordem de Cristo de Macedo, ter pedido relíquias ao Papa, foram enviadas as relíquias, ou foram autorizadas a trazer as relíquias do São Zenão, que acabaram por vir para Castelão de hoje, tem um santo muito peculiar, que de facto foi um guerreiro romano, e daí a sua iconografia, ele aparecer representado com uma espada na mão, que é a correta, e portanto hoje espero que tenha acabado a polémica à volta, precisamente, do São Zenão. Passagens da história importantes para enriquecer o conhecimento da população. São histórias de há muitos e muitos anos atrás que nem nos passava pela ideia que alguma vez aconteceu isto ou aquilo, e que, como eu costumo dizer, isto é sempre benéfico para uma população, porque as obras não são só aquelas obras de alcatrão que devemos ter, esta é uma obra literária que, se calhar, é muito importante ou tão importante como há algumas que se fazem. Porquê? Porque tudo o que faz parte da cultura e da literatura, nós devemos apostar também, porque hoje somos nós a ver este livro, amanhã são outros, daqui por 20 anos podem ser os meus netos ou os bisnetos de alguém, netos também. É uma obra que fica, portanto, todas aquelas obras que são feitas para ficar, para bem da população e para enriquecer o conhecimento dos concidadãos, são sempre benéficas. Castelãos vai a caminho dos 800 anos de história documentada, ao passo que o Vilar do Monte está nos 700. O livro Castelãos e Vilar do Monte, Arraial do Condestável e Pegadas Jesuítas, vai até ao século XVIII.